Regulação, inovação e competitividade no Open Finance. Esse foi o tema de um dos painéis aqui do Innovation Experience e eu vou conversar agora com o Eduardo Fraga, que é diretor da SUSEP. Tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo. Obrigado, viu, pelo convite. Imagina, é um prazer ter você aqui. Primeiro, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a SUSEP. Bom, a SUSEP é o órgão supervisor e regulador do mercado de seguros e previdência e capitalização. Tá, e falando agora do tema da palestra Open Finance, a gente tem falado bastante aqui no evento sobre Open Banking. A gente pode dizer que o Open Finance é uma evolução do Open Banking? Explica um pouquinho isso para a gente. Bom, o Open Banking, ele inclui as informações e os dados relacionados a produtos e serviços bancários. Quando a gente usa o termo Open Finance, a gente já está incluindo nesse ambiente de compartilhamento de dados outros produtos que não são bancários. Por exemplo, os de seguro, previdência complementar, capitalização, investimentos e câmbio. Então, quando você amplia, olha o sistema financeiro ampliado, a gente passa a utilizar o termo Open Finance. Então, a gente vê que os beneficiados são todos ali numa cadeia, né? O cliente que vai receber ali a indicação mais propícia para o que ele precisa e também os envolvidos nas parcerias. Perfeito, perfeito. Esse é um ecossistema que tem um foco no consumidor, onde ele vai poder compartilhar, caso ele queira, né? Caso ele tenha interesse. Ele tem que manifestar essa intenção de compartilhar seus dados. E aí, dados esses que são relacionados a todos esses produtos que eu falei. Não só produtos e serviços bancários, como também produtos de seguros, produtos de previdência, capitalização, câmbio, investimentos. Então, esse compartilhamento de dados é que gera uma possibilidade infinita de benefícios ao consumidor. Vale ressaltar isso, né? Que ele tem que dar autorização seguindo a LGPD, certo? Exatamente, é um ambiente, é um ecossistema que prima pela segurança, pela privacidade e é o consumidor que manda. Então, o dado dele só será compartilhado, caso assim ele deseje e com quem ele deseja. Então, o dado dele não fica perdido no ecossistema solto, onde qualquer empresa pode perder. Não, ele decide qual é o dado que ele vai compartilhar e com quem ele vai compartilhar, com qual empresa que ele vai compartilhar. As empresas têm que ser participantes do ecossistema e para ser participantes do ecossistema, elas têm que cumprir uma série de requisitos de segurança. São supervisionadas e são credenciadas para participar do ecossistema, de forma a tornar esse ambiente realmente seguro. O Brasil está preparado já para a Open Finance? Tá, a gente tem um sistema financeiro que é de ponta no que se refere à tecnologia, que tem práticas de governança, de segurança cibernética muito sofisticadas. E o brasileiro, por sua vez, também costuma estar aberto a compartilhar seus dados pessoais, caso ele identifique benefícios para ele. Então, a gente vê que tem um potencial muito grande o Open Finance no país. E Eduardo, mesmo sem a regulação, é possível já ter essas práticas? Já é possível atender o consumidor? Bom, no que se refere ao Open Banking, a regulamentação já está em vigor desde o início de 2020 e ele já está na terceira fase, que é a fase de transações de pagamento. Já passou a fase 2, compartilhamento de dados pessoais. Essas fases também estão sendo colocadas de forma, por sua vez, faseadas. Então, no que se refere a produtos e serviços bancários e pagamentos, já é possível, já houve o início desse compartilhamento de dados e serviços. No que se refere à parte de seguros, previdência, capitalização, investimentos e câmbio, a gente vai iniciar em dezembro, mas para dados pessoais, principalmente se refere a seguros e previdência, vai ficar para 2022. Então, isso é o que você espera ou já é certeza? Não, não, são as datas que estão hoje previstas na regulamentação, já estão sacramentadas na regulamentação. Tá certo. Mas é óbvio que você está sempre ajustando isso, porque é importante que os players do mercado tenham condições de entregar esse serviço para o consumidor. Ok. Bom, para a gente finalizar aqui o bate-papo, quais são os ganhos principais para o mercado financeiro em geral do Open Finance? Olha, o que a gente espera é a maior eficiência do mercado, uma redução de fricções, especificamente no que se refere ao mercado de seguros. Quando as sociedades seguradoras têm acesso a maior gama de informações e dados, elas conseguem precificar o seu seguro de uma forma mais, com mais acurácia. E a tendência é, quando você não conhece um risco, a tendência é você jogar o preço lá em cima. Então, quanto mais você conhece o risco, o que a gente espera é que esse preço diminua para os consumidores. Se você tem uma diminuição de preços, a expectativa é que o mercado se amplie. Que é um dos nossos grandes objetivos, é você ampliar a cobertura e a penetração do seguro no país. Muito obrigado por esse bate-papo. Eu sei que você está atrasado, você vai voltar para o Rio de Janeiro, já fez um bate-volta aqui para participar do Innovation Experience. Então, obrigada pela disponibilidade em falar com a gente. Obrigado. Parabéns pelo evento. Obrigado. Obrigado.